Após quatro sessões, o Supremo Tribunal Federal tem cinco votos a favor de terceirização em todas as atividades de uma empresa. Após novo adiamento, a Corte deve encerrar esse julgamento ainda hoje. Faltam os votos do ministro Celso de Mello e da presidente da Corte, a ministra Carmen Lúcia. Ontem, os ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio votaram sobre a questão. Gilmar Mendes votou a favor da terceirização da chamada atividade fim, por entender que o Estado não pode realizar o controle do mercado de trabalho. Sem trabalho não há falar-se em direito ou garantia trabalhista. Sem trabalho, a Constituição Social não passará de uma carta de intenções. A garantia contra despedir arbitrária ou sem justa causa e sua indenização compensatória, o seguro-desemprego, o fundo de garantia no tempo de serviço, o salário mínimo capaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, a irredutibilidade do salário. Tudo isso, que está em muito mais, estará fadado aos vazamentos se não dermos essa resposta jurídica a um problema econômico e social sistêmico. Somos chamados a decidir entre a utopia e a realidade. Já Marco Aurélio Melo apontou que a prática da terceirização é ilegal e considerou que é necessário preservar o direito trabalhista construído há décadas. Segundo o ministro, o mercado de trabalho atualmente é mais desequilibrado do que na época da aprovação da consolidação da CLT nos anos 40. Os terceirizados são, em geral, trabalhadores que desfrutam de salários mais baixos e condições de trabalho desfavoráveis. A terceirização abala aspectos essenciais da CLT, como a subordinação e a pessoalidade diretas. Inverte a regra geral da indeterminação do prazo contratual para consagrar a temporalidade. A rotatividade, muitas vezes, inviabiliza o gozo das férias. A corte está julgando duas ações que chegaram à casa antes da sanção da lei da terceirização de março de 2017, que liberou a terceirização para todas as atividades das empresas. Apesar da sanção, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho editada em 2011 e que contraria a terceirização total, continua em validade e tem sido aplicada nos contratos assinados e encerrados antes da lei.